Hoje eu olhei pra você A festa O gozo, a gira, a luz, o sol A festa Reparem cortes de cena Aponta toda a mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um Pastor, tô em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Viva a tela, viva a tela De cara e coragem Salta esse seu muro E põe os pés dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Viva a tela, viva a tela De cara e coragem Salta esse seu muro E põe os pés dessa viagem Meu sonho feliz Meu sonho feliz Será chegar e já cair no mar Pela forma como se segue O tempo à nuvem Pode ser que vai chover E não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã Te quero, posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Salta a mão do vão, vem Do vão, vem Tô suposto que não transpareço Mas eu já rezei o terço Hoje pro seu santo me guardar Serei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo E se se enrolar Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Viva e tela, viva a tela De cara e coragem Salta esse seu muro E põe os pés dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Viva e tela, viva a tela De cara e coragem Salta esse seu muro E põe os pés dessa viagem Meu sonho feliz Será chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Será chegar e já cair no mar Mais alto! Meu sonho feliz Será chegar e já cair no mar Mais alto! Meu sonho feliz Será chegar e já cair no mar Eu queria mandar um beijo pra todas as pessoas E pra rádio Pessoas Mandar um beijo pra todas essas pessoas que me escutam Que gostam do meu trabalho, que me apoiam Isso é muito importante pra mim, principalmente nesse momento Que é o momento que eu tô começando a entender o tamanho que o meu trabalho tá tomando e tal E é muito bom ter pessoas me apoiando, estando do meu lado nesse momento Eu agradeço cada um de vocês que me escutam e que gostam do meu trabalho Um beijo E aí 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 E aí